Oferecendo aí é um Clarone contra alto, afinação Mb, modelo Selmer Band. O instrumento tá muito bonito, chaves todas polidinhas, niqueladas, né? Acompanha a boquilha também. O instrumento tá perfeito, é pegar e tocar. Todo sapatilhamento dele é novo, eu mandei sapatilhar o instrumento. Então, quem quiser aproveitar a oportunidade, pode entrar em contato comigo. Meu celular e o WhatsApp é 119-41442544. Esse é aquele modelo que desmonta, né? Dá pra colocar no case pequeno, cabe no porta-malas, facinho de carregar, entendeu? Diferente daquele Vitor, que é grandão lá, que não desmonta. Então, ele fica pequenininho assim, ó. Dá pra desmontar, com várias partes. E aí, fica facinho pra transportar o instrumento. Qualquer coisa, só entrar em contato. Cristiano. E aí, ficando. Obrigado.